Hey Rockers! Agora vocês também podem me escutar no Spotify e em todas as plataformas digitais. Link na descrição. Rastejar pra sempre assim, sei que já fui dola, beijando o teu pé. Que se dane em mim, consiga esse fute. Tá com fogo na rua, só tá vendo o caos, eu só gosto de ser meu paciente moral. Vivo da minha, se agacidade, e não me importa a opinião de ninguém. O que vai ter de mim é piada mortal, eu até já fiz o bem, mas prefiro ser mal. Nessa levada, firme cenário, faço o que me convém, com todas as notas de sim. Don't call me back to spit, I am the queen of crime. With a one and running hand, I'll listen to the sound of bang, bang. It will not be the love, with a move in my mind. Now I'll give it my own mind, listen to the sound of bang, bang, bang. It's like a call, as I see my shine, I feel so cool like that what is mine. With a one and running hand, I'll listen to the sound of bang, bang. Hey, you can me, you can me show, I promise you we'll be rockin' loves. I'll give it my own mind, listen to the sound of bang, bang. Soube que estão querendo na cabeça, mas não é porque tô só que é fácil me prender. Não é lenda, minha fama de capeta, acho que é de mim que vocês vão correr. Eu tenho nada a perder, hoje eu só catata, junto com a minha vi, vou sair pra matar. O teste dos filhos me iluminam, mas não me eliminem, quando os putos não param de me casar. Vinha com tudo que eu te boto pra dormir, quando você explodir eu vou sorrir. Pro eu suprime, mesmo que senti me, ainda sou uma pedacinha do game. Don't call me, that's a speech, I am the queen of crime. With a one and running hand, I'll listen to the sound of bang, bang. Feel the love, be the love, with diamonds in my mind. Now I can be my own man, listen to the sound of bang, bang, bang. The other call doesn't see my shine, I feel so cool like that what is mine. With a one and running hand, I'll listen to the sound of bang, bang. Eu vou te me, que eu estou no show, que eu estou no show, que eu estou no show. Não, I can be my own man, listen to the sound of bang, bang. Eu vou na rua, só pra ver o caos, é que eu gosto de ser, meu paciente moral. Vivo da minha, sacacidade, que não me importa, que não tem ninguém. Viva até de mim, minha pinhada é mortal, eu já fiz o bem, mas prefiro ser mal. Nessa levada, de me cenar, faço o que me convém, quando é das notas de som. Don't call me both this bitch, I am the thing I fly. With a one and running hand, I'll listen to the sound of bang, bang. Here I'll be the love, with diamonds in my mind. Now I can be my own man, listen to the sound of bang, bang, bang. The other call doesn't see my shine, I feel so cool like that what is mine. With a one and running hand, I'll listen to the sound of bang, bang. And look at me, can I come so, I come so, I come so, I'm the fucking knows. Now I can be my own man, listen to the sound of bang, bang, bang. Use minha loucura, enquanto puder. Mas não pense que vou rastejar pra sempre assim. Sei que já fui dola, desde no dobro. Que se dane e me consiga se curte. Tá com fogo na rua, cantar ver o caos. Eu tô gostando de ser, meu presente moral. Vivo da minha, sacacidade e não me importa.